Aí, eu tenho muito tempo que eu tô com saudade de fazer uma coisa. O quê? Meu amor de Deus, alguém me tira daqui. Help! Help! Calma aí, calma aí. Ah, moleque, tu tá se cagando, cara. Fica aí, fecha a porta. Fecha a porta e fica aí. Fecha a porta e fica aí. Fecha a porta e fica aí. Ó, Alex. Nunca comeu duas batatas russas quando eu era pequeno? Nunca, Alex. Pra você, Alex. Em sua homenagem. O quê que você prefere? Respirando ou peidando? Eu não sabia que ia ser tanto. Pera. Sete. Ciclo da vida. Ciclo da vida? Cinco? Perdeu! Vai! Tá abrindo. Foi a abóbora. Foi a abóbora. A prensa tá na tua barriga pra tu peidar? Qual que é a necessidade de soltar um peido nesse momento? Foi a abóbora, cara. A gente tá vendo abóbora aqui? Eu, hein? Ela tá soltando. Tá. Peraí, olha só. Eu tô recebendo elogia. Felipe tá peidando. Tem algo errado nesse vídeo. Tem algo errado. Eu quero esse vídeo todo dia. Não vai lá, não, mano. Vai, claro que vai. Tem adesivo, Bruno. Cadê esse adesivo? Aí que tá. Tá fedendo. Eu vou ficar muito chateado. Ah, foi mal. Peraí, pode continuar. Que que foi isso? Eu acho que eu não tenho como gravar aqui agora. Gente, eu vou ter que dar um tempo só um instantinho. Tá fedendo muito. Tá fedendo muito. Não, ele veio de novo, não! Calma aí. É que eu tava com muita dor. Agora aliviou. Mesma história seríssima. Foi pela Bruna, né? Essa é a tua resposta? Um peido? Tu respondeu um plato. Tchau.